Música Hoje estamos aqui em Linha Moisés Comemorando o Dia do Colono Hoje a festa é tradicional no município e também é feriado Nós estamos felizes hoje de estar aqui Por poder voltar um pouco no tempo E mostrar como é a realidade aqui no nosso interior Diz um ditado que quem não olha para o passado não vê o futuro E hoje aqui nós tivemos um belo desfile Onde podemos olhar máquinas que hoje já não se usa mais Mas que nós temos que relembrar porque foram muito importantes No nosso trabalho dos nossos agricultores A Linha Moisés é uma comunidade muito unida Não é só na questão da comunidade mesmo Mas também no futebol Nos trabalhos do município Nas festas A comunidade é exemplar Quanto ao seu trabalho em comum E comunidade é o trabalho em comum Então hoje estamos aqui festejando o Dia do Colono Se nós voltarmos atrás um pouco O Colono era um pouco Sofria até bullying Hoje o agricultor Ele tem Ele pode até hoje falar em royalties Falar em dólar Falar em euro Porque o produtor O agricultor O nosso colono aqui de Boqueirão Ele produz alimento para o mundo todo Então isso mudou muito nos tempos atrás Porque o agricultor hoje ele está se tornando Um micro empresário Que ele produz frango Com uma das melhores tecnologias que hoje temos E tanto suíno Tanto outros produtos Produtos também da feira Que é consumida na cidade Então Uma preocupação que é da administração Hoje que a gente está muito preocupado É a questão Do abandono das propriedades Que nós estamos com mais de 50% Das propriedades Que não tem sucessor Sucessor da propriedade Isso é uma preocupação muito grande Por isso que nós que estamos Nas administrações Tanto municipal Quanto estadual e federal Nós temos que nos preocupar Para que o jovem Fique na propriedade Não abandone a propriedade Mas com isso nós temos que ter Incentivo para que esse jovem Fique na propriedade Eu quero aqui Dizer que o nosso município Ele está tratando de alguns setores Para que melhore a vida do nosso agricultor Nós temos uns projetos de piscicultura Que aqui a nossa água é abundante E nesse sentido nós estamos com um projeto De construir açudes Tanques para produzir peixes E depois talvez uma agroindústria Para processar esse peixe Também nós temos que nos colocar Que aqui em Boquerão As nossas belezas naturais São muito grandes Nós temos as cascatas O que nos falta é ainda 10 quilômetros de asfalto Mas em seguida certamente a gente vai conseguir Para que isso se torne realidade O nosso clima é ótimo Se assemelha a gramada e canela As belezas naturais também E é só nós temos que nos preocupar também Na questão de estrutura É lógico, hotéis Pousadas Mas com a chegada do asfalto Isso nós estaremos conseguindo também Em nome da Prefeitura Municipal Eu quero agradecer A comunidade de Lia Moisés Que hoje está sediando A festa do Colono Municipal E dizer que foi uma alegria Para nós estar aqui Participando da festa Obrigado 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 A Raízes da Querência Para a Prefeitura Paulo César Bozete Então Para valorizar os talentos aqui da casa Primeiramente Vamos abrir aqui Com o Nico Bozeto e Grupo Se morar rapaziada Ouvir notícia de um gaúcho Lá na Estância do Paredão Lá na Estância do Paredão Tinha um cavalo Tordilho Negro Fui mal domado Lá na Estância do Paredão 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 Mas eu alego bem com o cor que ouviu No sol de sangue e a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurava o morto pela invernada Compraram bela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram da busca desacorçoada Dali a pouco viram o tropeu Olharam os campos, noite e lua arada Eu vinha vindo no cordilho negro Ele saboreando a marcha troteada Bolhei a perna na frente do povo Desci a ré de arrastar no capim Manhã-lhe só o todilho negro Ficou passando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Vem aprovar a marcha do todilho Faça um favor e monte no selenho Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá no seu jardim Devei pra casa o meu cordilho negro É mais uma história que chega no fim Música 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 Velho casarão já quase tá pera Música 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 Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu e ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente seu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolava Para me dormir na sombra da piqueira Música Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças voltaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe agarrado a suzir Velho casarão outra vez desistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala subindo As forças recuaram acabou a desgraça A figueira grande abarrou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Casarão querido da grande figueira Ali eu fiquei moço, faceiro e fachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E os primeiros acordes deu uma viola Depois veio a morte e levou meus pais Saí pelo mundo a minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tombar no chão Da grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu coresmola Mas muito bueno, Nico Que bom! Esse é o programa Raízes da Querência Da sua também informativo Aqui de La Jada Levando a boa música tradicionalista Dando oportunidade para os jovens E também para as comunidades Pra divulgar a tradição raiz Que veio lá de Berço, né, seu Nico? Impressionante Eu vi seu Nico hoje de manhã animando Uma missa muito bonita também Um trabalho dignificante, companheiro velho E mais música na conversa? Vamos lá Simbora Essa música aqui é a do Porca Veia Nós vamos oferecer para esse pessoal presente aí E ao mesmo tempo agradecer A presença do pessoal aí E é o Ginete da Fronteira De La Jada E aí Música Nasci jinete numa estância da fronteira Vida campeira pra quem vive o interior Nasci brincando de quebrar queixo de ponto Sempre há mais outro pras garras e o domador E aquele exame do anca larga em frente a merda Orelha alerta na estância do paraíso Fui preparado pra um campeiro fazer média E dançar na rédea no lampejo de um sorriso Fui preparado pro meu peito fazer média Música Baile do povo e o perfume das morenas Segunda-feira quando eu volto pra os pelegos Novos achegos vêm rondar meu pensamento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saiu nas climas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso duro No passo lento do parceiro dos arreiros Novos achegos vêm rondar meu pensamento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saiu nas climas do vento Faço de conta que o tempo não passou E de onde estou saiu nas climas do vento Música Que tal rapaziada? Esse é o nosso programa Raízes da Querência da TV Informativa do Vale Queremos aqui levar nosso abraço Nosso carinho Pra todo o pessoal que também está em casa Que são apaixonados e gostam muito da nossa música gaúcha O programa Raízes da Querência Não é um programa que não é de profissionais Mas valoriza o que é nosso O que nós temos nas nossas comunidades O que nós temos na nossa região Justamente e vem dar oportunidade pra ser talento Eu quero aqui também mandar nosso abraço E nosso carinho Brasil afora Lá Aluíres Crindes de Curitiba, Paraná Ana Maria Bianchini de Lajado Rosemary Campiola De Nova Brécia Eduardo Nunes que é de Lajado Caminhoneiro que leva o nosso programa Pra todo o Brasil Pra todas essas pessoas E pra todos esses gaúchos e gaúchas Que estão aqui presentes nesse belíssimo evento Nessa linda, aconchegante linha Moisés Boquerão de Leão Também nosso abraço nos carinhos Vamos fazer um pequeno intervalo E seguidita Nós já estamos de forte Tchau 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 Vem, vem, vem Obrigado. Boa noite, gauchada. Estamos de volta com o programa Raízes da Querência. Lembrando a vocês que quem quer fazer aquele chimarão de gaúcho, vá lá no mercado e procura a erva-mata e valérios. Se você está pensando em comprar casa, terreno ou apartamento, vá até a Imogel, lá em Lajado. Tem grandes negócios para você. E pensou em construir ou reformar, vá até obra-materiais de construção e fale, comunica. Simbora, moçada. Então, inserando sua participação, Nico, aqui, tem um espaço para fazer o seu agradecimento. Então, é com você, meu companheiro. Obrigado, Edi. A gente fica satisfeito com o convite, como já foi falado anteriormente. E nós vamos fazer a despedida aqui com uma música do Baitaca, que é a Cordeona Velha. E lembra dela? Simbora, é muito boa a barbaridade, Tchê. Mas então, vamos que vamos. Simbora, gurizada. Gordona Velha, julhada. Muitos bandangos que tocou, lembrança e poeira da estrada, dentro do fole guardou. Quando eu te escuto se abrindo, me reporteando as memórias. Meu passado é o presente, e o nome fica na história. Muitos bandangos a mim mesmo, nessa pátria redomona. Não me diga quem dá luxo, quem não gosta de gojô. Gordona Velha, detim, sei que o Rio Grande se orgulha. Quantas noites sem dormir, tivemos em várias tertúlias. Em festanças de casório, quantas vezes você se abriu. Ou até mesmo em velório, de colegas que partiu. Muitos bandangos a mim mesmo, nessa pátria redomona. Não me diga que é gaúcho, quem não gosta de Gordona. Já acompanhou em maior trovadores de talento, descostado a pajadores em ranchos de acampamento. Muitos bandangos a mim mesmo, nessa pátria redomona. Muitos bandangos a mim mesmo, nessa pátria redomona. Não me diga que é gaúcho, quem não gosta de Gordona. Muitos bandangos a mim mesmo, nessa pátria redomona. Que é gaúcho, quem não gosta de Gordona. Que é gaúcho, quem não gosta de Gordona. programa Raízes da Querencia, aqui nesse belíssimo evento em Linha Moisés. As portas do programa estão abertas, companheiro. Com certeza vão voltar novamente. É, obrigado então pela parceria, pelo convite dos garotos do Pampa. A gente fica feliz em ser, de certa forma, um pouco considerado. Isso aqui é o mínimo que a gente pode ter uma parceria com o pessoal que gosta e participa da música gaúcha. Não é verdade, tio Ed? Temos que segurar firme a nossa bandeira da tradição do gaúchismo, não é? Tá certo. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Nico. E vamos que vamos. Então, prosseguindo com o programa Raízes da Querencia, temos aqui um grande talento aqui da cidade do Boqueirão, também já que participa de diversos festivais Rio Grande afora. E as prendas estão dando um toque todo especial no programa Raízes da Querencia, que além da beleza de palco, de postura são grandes talentos. Então, com vocês, Kimberly Godoy Basérgio. Boa tarde. Eu vou começar interpretando o de Fábio Soares Assim Deus Fez a Lua. A lua era tão singela, sozinha, pois quando Deus fez ela não lhe deu muitos valores Sozinha, sem estrelas pra brilhar Nem mesmo podia inspirar Os poetas e os cantores Mas quando Por infinito O bom gosto Ele pintou teu lindo rosto Fez grande inspiração Fez outra lua Com um pedacinho dos teus olhos E ainda pôs no céu simplório Uma grande constelação Por certo que o pintor do universo Quando fez a imagem tua Roubou um pedacinho dos teus olhos Pra pôr no céu No lugar da lua Nas noites Em que a solidão Aperta Eu deixo a janela Aperta Pra lua poder Entrar Demanso Vem prateando O meu semblante Que mesmo estando Tão distante Quase que posso Tocar Eu sei Que a lua Não é só minha E que sempre Será rainha Os desejos Teus ilusórios Mas me orgulha E me faz Que o pintor do universo Quando fez a imagem tua Roubou um pedacinho dos teus olhos Pra pôr no céu No lugar da lua Por certo que o pintor do universo Quando fez a imagem tua Quando fez a imagem tua Roubou um pedacinho dos teus olhos Tá pôr no céu Vamos Vamos pra primeira etapa Segunda na verdade Segunda etapa Interregional Isso aí Eu queria aproveitar então E agradecer o convite Dizer que é uma honra Estar podendo participar do programa de novo Dizer que a gente está sempre à disposição Quando precisar Pra levar as tradições gaúchas adiante Parabenizar inclusive Por isso E já aproveitar e agradecer A minha violeira Que está aqui Que veio se disponibilizar Vim Dizer que É muito importante também A gente ter pessoas assim Perto da gente Muito obrigada Talia Com certeza São grandes talentos Grandes vozes E um caráter Impressionante Que sempre que a gente Precisa Estão com a gente aí Vamos a mais música Encerando a tua participação Kimberly O que que vamos cantar? Eu vou cantar então Jardim em Flor Que ela tem letra de Edson Suíta E é uma música de César Martins E ela é interpretada por Aninha Pires Então com vocês novamente Kimberly Godoy Baselio Simbora Meu jardim se preparou Para florir Botões surgirão Cada qual com sua cor Um cravo lindo Que mostrou um colorido A margarida ficou linda Quando flor Lá no açude da morada Fez visita Um cisne branco Refletido na vidraça Batendo asas Pendurado num pé só É a primavera É a primavera dando mostra Na água límpida e clara Na água límpida e clara da caçumba Ver tudo isso Ver meu rosto tremular Tocar minha pele com a ponta dos meus dedos Neste meu ventre Neste meu ventre mil segredos Aguardar Mais adiante meu corpo será a mulher Dar a mostra na barriga que se empina Eu serei mãe no tempo que Deus quiser Serei senhora Sem deixar de ser menina Se via menina Seja linda e delicada Que embalhe sonhos Vestindo renda e bordado Usar a trança com lacinhos Sobre os ombros Água de cheiro lá da venda Do povoado Se for piazote que venha com saúde Que vaçanga pra dar saltos e mergulhos Que seja forte pra pelhar quando preciso E pra nós dois Seja motivo de orgulho Depois de tempos quero a sombra de um galpão E um companheiro sentadito ao meu lado Catre de vime almofada e mate gordo No meu fuxico dando vida ao passado Na água límpida e clara da cacimba Ver tudo isso, ver meu rosto tremular Tocar minha pele com a ponta dos meus dedos Neste meu ventre mil segredos aguardar Mais adiante meu corpo será mulher Para a mostra na barriga que se empina Eu serei mãe no tempo que Deus quiser Serei senhora sem deixar de ser menina Serei senhora sem deixar de ser menina Muito obrigada Parabéns, Kimberly Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação E continuamos andando pelo Euro Grande afora aí E nos grandes eventos Obrigado, Taria, muito obrigado pela tua participação E parabéns por abrilhantar esse programa E em seguidinha voltamos aí Com Maldini e Lucas Também prata da casa aqui E vamos que vamos então Com o programa Raízes da Querência Trazendo aqui mais dois grandes talentos Que vem se revelando aí na nossa região Que da cidade de Boqueirão do Leão também Aqui prata da casa Então com vocês O Lucas e o Maldini Sim, Maralo? É isso aí, eu vou começar então com a música Quando o verso vem pras casas De Bújo Teixeira Acalmado, taruma, ganhou sombra mais Coltada pela várzea esfichada Com o sol da tarde caindo O Panelo Maragato se abriu no horizonte Trazendo um novo rebonte Pra um fim de tarde bem lindo Daí o verso de campo Se chegou na campereada No lombo de uma gateada Da frente aberta de respeito Desencilhou na ramada Já cansado das lonjuras Mas estampando a figura A campeira vem desse jeito Servou uma de pura folha Jujado de maçanilha E o bendito na coxilha Trouxe coplas entre as asas Pra querem cegar o poneiro Onde o verso é mais caseiro Templado a luz de canjeiro E um quarto gordo nas brasas A mansidão da campanha Traz saudades feito à noite Com olhos negros de noite Que ela mesma querenciou E o verso que tinha sonhos Pra ronda na madrugada Deixou a cancela encostada E a tropa se desgarrou E o verso sonhou E o verso sonhou ser casa Com sombra de tarumã Ser um galo pras manhãs Som gateado pra encilha Sonhou com os olhos da prenda Vestidos de primavera Adormecidos na espera Do sol ponte a na coxilha Ficar num arranho suado O silêncio de esforas Um cerne com cor de aurora Queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba Recostada na campona E uma saudade redomona Pelos cantos do galpão Obrigado Parabéns Lucas Parabéns Malgine Dando aquele toque especial Aqui também Para o programa raiz da querência Da nossa TV informativa Agradecendo especialmente A Erva Mate Valério A Imogel Imobiliária E a obras materiais de construção E A Prefeitura Municipal De Boqueirão Pelo apoio Aos postos Fabris O posto Ipiranga E o posto Roduí Do nosso grande amigo Tradicionalista Fábio Fabris Ao Nel Nelio Jandri A hotel e restaurante Bel Mandiare Padaria e mercado Leão da Sera Do nosso grande amigo Na sair E PC Pneus E PC Gás De Paulo César Bozete E também A auto posto Tuzeto Tuzeto Pneus E doutora Luana Fátima Bozeto A esse pessoal Todo o nosso O nosso Carinho Nosso abraço O nosso carinho Então Vamos por último número E Depois encerramos o programa Contigo Luca Eu vou continuar então Com a música Por terá o meu sentimento De Fábio Soares Meu violão recostado Anda judiado do tempo Perdi as contas dos invernos Que serviu Pra o meu contento O encordamento já gasto As marcas de tantas lidas A alma pouco empenada Darraxas enrijecidas Apenas um pau com cordas Apenas um pau com cordas Pela aparência judiada Mas quando tenho nos braços Mas quando tenho nos braços Se alegra a minha morada Nem parece que os acordes Resolam daquele cordado Tanta vida rebrotando De um instrumento surrado Nem parece que os acordes Nem parece que os acordes Resolam daquele cordado Resolam daquele cordado Tanta vida rebrotando De um instrumento surrado Dessas volteadas da vida Também tenho essa aparência De tanto reler meus dias Na solidão da querência Trago marcas dos amores Que me fizeram ausentes E de tantas outras coisas Que empenam a alma da gente Venho surrado de invernos Com a queixa branca do tempo E me comparo ao violão Por ter alma e sentimento Quando me paro perdido No meu violão eu me encontro E num dueto afinado Um dá sentido pra outro Quando me paro perdido No meu violão eu me encontro E num dueto afinado Um dá sentido pra outro E num dueto afinado Um dá sentido pra outro Obrigado Muito obrigado Lucas Muito obrigado Maldini Parabéns E assim estamos encerrando Esse programa gravado aqui Diretamente da linha Moisés Na terceira festa do Colono E se o patrão lá deriva Nos permitir Estaremos aqui de novamente No mesmo horário E no mesmo canal Até Tchau 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 Tchau